Mas olha a musiquinha, essa música significa o que gente? Dance em Brasil. Dance em Brasil. E mais um famoso se despediu do Dance em Brasil ontem à noite. A quarta eliminação aconteceu no ritmo dos musicais da Broadway. E a repórter Ana Paula Neves esteve lá, lógico, registrando os bastidores do Adeus de mais um famoso do reality comandado por Xuxa Mineguel. Dá só uma olhada como foi. Theo Becker sai do programa por conta da lesão no joelho. Ele caiu diante dos jurados e das câmeras enquanto dançava há duas semanas. Eu não quero deixar uma imagem do Theo que chorou, que saiu chorando, que saiu de muleta. Eu quero deixar a imagem do Theo que ficou muito feliz por ter vivido esse um mês todas essas alegrias que eu vivi. Agora é operar e me recuperar e bola pra frente. Dizer adeus à competição também significa se despedir da chance de ganhar meio milhão de reais. Bem triste a minha situação no momento. Estava muito feliz. Tinha encontrado algo pra me dedicar 100%. Estava adorando a transformação. Com a cada semana. E aí, essa prematura saída. Theo Becker sai do programa por conta da lesão no joelho. Ele caiu diante dos jurados e das câmeras enquanto dançava há duas semanas. Theo está fora por questões de saúde. Já Carlos Bono se despede do dance em Brasil por decisão do público. O que você acha que faltou pra que você fosse o eliminado da noite? Não faltou nada. Não faltou nada. Eu não sei dizer. Eu acho que... É o público. O público escolheu. Eu não sei se tem a ver as mídias sociais e seguidores, sabe, essas coisas. Eu não sei como é. Já volto a falar com o Bono. Tem mais bastidores pra mostrar. O dancing é uma competição de dança com repercussão internacional. O programa já foi exibido em mais de 50 países. Mas o nosso dancing Brasil tem algumas exclusividades. A primeira é a apresentadora. Só nós temos uma rainha no comando da atração. Xuxa representou uma cena do musical Moulin Rouge. Um arraso. Já cantou Merlimon, já fez Merlimon, fazia coliquismo, dançando balancinho, não era nada. O público adorou. É muito amor, hein, Xuxa? Ah, isso é uma das coisas. Eu amo, eu amo, eu amo de paixão. Muito legal, né? O resultado disso tá nos olhos da rainha, né? É emoção. O tema da noite, musicais da Broadway. Já temos uma Broadway brasileira, né? Gente, olha, ao vivo, uma produção dessa. Que maquiagens, que figurinos, que qualidade vocal. Veja o show do Yuji Tanashiro dançando quick step ao som do musical Crazy For You. O Jaime deu nota 10 pro Yuji. Fernanda nota 10. E agora falta o Paulinho Goulart. 10! É isso aí. A rainha comemorando na pista. O público comemorando também por aqui, nos bastidores, todo mundo muito feliz. Os participantes têm superado os próprios limites. A Lini Rosa esbanjou energia no jive. Eu comecei a entender que, além da diversão, aqui é uma competição com a gente mesmo. Não é nem com a galera, a gente tá competindo, lógico, pelo prêmio, mas é uma coisa que a gente quer vencer a nossa apresentação anterior, entendeu? Ver a Lecha, de bruxa, no palco do programa já impressora. E a funkeira mandou bem no tango com a trilha do Mágico de Oz. Será que você convenceu com essa cara de má? Convenci, tirei notas boas, gente. Meu primeiro 9, eu tô tão feliz. Tango também foi o ritmo da Jaque. Mas esse jogo de pernas não a favoreceu. As notas baixas, que a levaram pra zona de risco, também deixaram a atleta muito abatida. Tá muito difícil, eu acho que não sirvo pra dançar, não. Acho que eu tenho que pensar no meu vôlei mesmo, porque dançar realmente tá sendo um ponto bem negativo, assim, pra mim. Já tô meio até que traumatizado. Jaque foi a primeira a ser salva pelo público. Segue na competição. Jaque e Marcelo! Vocês vão continuar. Quem também se livrou da eliminação foi a Milene Domingues. Eu tava muito mais solta, me senti mais tranquila. Carla Prata estava a caráter pra apresentar uma cena de Mary Poppins. Dançou valsa com classe e elegância. A gente colocou algumas coisinhas na música que a Mary Poppins fazia. O estalo, a mexidinha no coque. Então, assim, ele teve todo o trabalho de fazer uma coreografia do que os jurados estavam pedindo pra gente. Mais um show, enfim, com a técnica dele. Então, a gente, esse eu acho que foi o nosso melhor trabalho, assim, a nossa melhor apresentação. O tema de Les Miserables foi a inspiração para o passo doble de Suzana Alves. Uma explosão de sentimentos que quase levou a atriz para o chão. O desequilíbrio ali na hora, assim, você segurou, né, Su? Ah, eu botei uma ponte ali, inventei uma coreografia e fui embora. Na emoção, né, claro? O show não pode parar. O show não pode parar, exatamente. Ainda mais o show lindo desse programa, né? E o Carlos Bono, hein, fez todos se transportarem pra Veneza, na Itália. Uma gôndola no meio da pista trouxe verdade para o foxtrote de O Fantasma da Ópera. A eliminação foi uma surpresa difícil pra ele digerir. O que você tira de maior lição dessa sua participação do dance em Brasil? A lição é que o foco e a determinação valem a pena. A gente se entregar no que a gente quer, a gente se dedicar no que vai fazer bem a gente. E é isso. Dedicação e foco sempre com amor, com alegria e tentando fazer o melhor sempre, nas condições que você tiver. E é isso. Eu fiz o meu melhor. Dani, qual a característica do Bono que você acha mais forte? A persistência, a dedicação. Ele é incrível, assim, ele é um artista que não se acomoda no que ele é. Ele vai sempre em busca de ser melhor e melhor, e não melhor do que ninguém, melhor que ele. Eu queria aprender a dançar. Isso eu queria muito pra mim, me tornar um artista mais completo. Então, isso pra mim era muito importante e foi. Eu queria ter continuado pra ser mais completo. Eu queria ter continuado pra ser mais completo.